O que você vai fazer com as pernas? Essa é a posição do filé. Bati no seu ombro. Opa! Opa! Aê moleque! Levanta aí! Bora! É nóis, mano! Aê galera! Estamos prontos! Vamos pegar esse mano aqui do avião agora! Valeu! Valeu galerinha! Valeu! É nóis! Bora! Vamo aí! Vamo lá! Norte! Vamo moleca! Vamo embora! Vamo embora! Goda balada! Vamo embora, é?" Ganhar vamos lá! Música 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 Vai por isso, Charles Música 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado.